Vocês têm que aprender a identificar as diferenças entre as peças. Ah, Eduardo, quando você faz a pergunta, a diferença entre peça de motor turbo e motor aspirado, vai muito mais além do que o óbvio, que o motor turbo tem menos taxa, o aspirado mais taxa, o motor turbo trabalha com determinado coletor de escape, o aspirado é outro, o comando é um, o comando é outro, vai muito mais além do que é óbvio, né? Por exemplo, um comando para turbo é diferente do aspirado, a gente vai falar sobre isso na live de quinta-feira, tá? Agora, essas peças, a escolha das peças certas para cada tipo de motor. Ah, Eduardo, então vamos lá de novo, baseado no que você está falando, eu vou comprar o pistão mais reforçado e a biela mais reforçada para mim fazer o meu motor aspirado para nunca quebrar. Errado! Porque o teu pistão, o teu motor com o pistão desse aqui, que ia girar 9 mil, viu? Se você colocar uma biela dessa aqui, uma biela dessa aqui com o mesmo pistão, teu motor já não passa dos 8 e 200, porque nós temos uma diferença de peso. Olha só, isso aqui é um conjunto de pistão e biela do Volkswagen Air 1600. Pistão do 1600 e a bielinha do 1600, beleza? Tá aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 1,126, 1,126, zerada, 1,126, 127, beleza? A gente tira esse conjunto aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês e coloca esse conjunto, deixa eu só parafusar aqui, ó, só para vocês verem, para vocês não falarem, ah, não, Eduardo deixou o parafuso fora, não, a gente coloca e vai colocar os dois parafusos que é para a gente pesar. 1,126, foi ali que pesou, né? Por que que eu vou mostrar isso aqui para vocês? Vocês já vão entender, tá? Deixa eu só fazer pegar aqui o parafuso para a gente poder medir certo. 1,126, contra 1 quilo. Eu tenho esse conjunto, ó, 1 quilo, certinho, não sei se pegou ali, Joãozinho, pegou? Eu tenho um conjunto de pistão e biela do Volkswagen Air, aonde eu retiro esse conjunto aqui, faço um retrabalho no virabriquim que eu vou mostrar para vocês e contar como é que faz amanhã, tiro esse conjunto aqui, coloco esse conjunto aqui, ó, na verdade ela vai ser mais leve o conjunto, depois eu vou explicar porquê, mas não tem problema, dá mais 100 gramas. Esse conjunto aqui de pistão e biela é da Captiva, tá? Aqui eu saio de um pistão de 85,5, aonde eu vou para um pistão de 88 milímetros, tá? Então eu saio de um motor 1.600 cilindradas, faço um retrabalho no virabriquim, coloco esse conjunto, passo ele para 1.800 cilindradas, com 100 gramas mais leve em cada conjunto, mais do que o retiro de material lá no meu virabriquim. Ou seja, ou seja, eu vou ganhar cilindrada, vou ganhar torque, vou ganhar potência, porque eu estou ganhando mais giro, porque eu tenho um conjunto mais leve e mais resistente. Essas bielas aqui, né, ia mostrar ela para vocês, é uma biela que está fazendo muito sucesso, não só nos motores a ar, tem muita gente já utilizando em outros motores, inclusive nos AP, tá? Nos AP, nos motorezinhos Fiat, por quê? Ela é uma biela que sai de fábrica, o pessoal chama de semiforjada. Eu até vou mostrar com essa biela aqui, ó, essa aqui é a biela do V8, que eu falei para vocês, do Stock Car, tá? E essa biela aqui é a biela da Captiva, tá? Você olha o desenho, o material, é tudo muito parecido, tá? Então é uma biela extremamente leve e extremamente resistente. E você pode estar utilizando ela em vários motores. Você pode usar nos motores Chevrolet, no Monza, no Vectra, no Astra, você pode estar utilizando essas bielas dependendo aonde você quer chegar, o que você quer fazer. Você pode usar ela, inclusive, no motor OHC do Chevrolet, lógico que a gente tem que fazer um retrabalho grande no virabiquim, mas é possível e a gente, eu utilizo muito ela para fazer os Volkswagen Air. Eu devo receber uma média de quatro, cinco conjuntos todos os meses de virabiquim, tá? Do Volkswagen Air para mim fazer o retrabalho aqui, porque tem muita gente no Brasil que não gosta de fazer e manda para a gente refazer aqui, eu mando o conjunto pronto, balanceado, inclusive, de virabiquim com pistão e biela para a pessoa utilizar, montar o seu Volkswagen Air 1.8 utilizando pistão e biela da Captiva. Um conjunto extremamente leve. Então, olha, falando extremamente leve, dá uma olhada nesse conjunto aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma biela, aquela que eu falei, a Gabin, isso aqui é de um Opala aspirado. Esse pistão aqui, ó, pessoal, vou chegar mais perto e vou mostrar. Então, isso aqui é um pistão que todo mundo conhece, é um pistão modelo normal e esse aqui é o modelo chamado Boxer, tá? Olha o extremo alívio que ele tem dentro, tá? Um pistão extremamente, ele vem de fábrica, assim, vem feito. Esse aqui eu acho que ele é um Yappel ou um Iasa, não me recordo agora. Então, é um pistão que vem extremamente leve, justamente para que se consiga fazer o motor girar muito. Se a gente pegar esse pistão que eu mostrei antes aqui, que é um pistão de aspirado, esse aqui é um 87,5, 87, deixa eu ver aqui, ó. 87,5 é um pistão Iasa para usar nos motores Chevrolet aspirado. Um pistão também extremamente leve, bem, com bastante serviço de zinagem dentro. Se a gente pegar o pistão original da Captiva, tá? Vocês entendam que quando a gente fala que às vezes o pessoal das fábricas vem buscar nas competições resultados, né? Ideias para trabalhar, dá uma olhada no pistão da Captiva. Olha aqui os alívios de material que tem nas laterais aqui, ó, tá? Tirando o peso para deixar o pistão extremamente leve. Com isso que eu estava falando, né? A gente usar uma biela, aonde você tem um conjunto de pistão e biela mais leve, que é esse caso de usar da Captiva, usar lá no nosso Volkswagen Air. Nós temos uma outra situação aqui que é bem interessante, eu só vou puxar o pino um pouquinho para fora para mostrar para vocês, tá? Que é a altura de compressão. Dá uma olhada a diferença na altura de compressão aqui, ó. O que que acontece? Eu tenho uma altura de compressão menor, né? O pistão ele é mais baixo, então a minha altura de compressão é menor, a minha biela fica um pouco mais longa, melhorando o RL do meu motor. Se você ainda não sabe, você vai saber o que é RL, mas aí tem um outro segredo que quase ninguém conta para vocês. Eduardo, você falou desse pistão 88, mas eu vou na internet, lá na internet tem já o kit 1.8, né? Para mim colocar no meu Fusca, ou 90mm, 90.5, se você colocar 88, ele vira 1.700, se você colocar um 90.5 no virabriquim original do Fusca, ele vira 1.800. Sem problema nenhum. Qual que é o detalhe? Quando você vai comprar lá o pistão do Fusca, tá? Os anéis são grossos, 2mm, contra 1mm, tá? Num pistão moderno. O que que isso resulta? Menos arrasto no motor, tá? Se eu tenho menos arrasto no motor, meu motor fica mais livre. Se meu motor fica mais livre, ele gira mais. Se o meu motor gira mais, eu tenho mais potência. Porque, atenção pessoal, O que que é potência de um motor? É o torque que teu motor tem, que é a força dele, o torque, o quanto ele consegue carregar de peso, vezes o RPM que ele gira, vezes uma constante. Pois bem, se eu tenho um motor lá, que, um número aqui, tem 10kg de torque, e gira 4.000 RPM, tá? Eu vou ter aí em torno de 50 cavalos. Se eu pegar esse mesmo motor, que tem seus 10kg de torque, e fazer girar 6.000, eu já consigo ir tranquilo por 75, 80 cavalos. Porque eu consegui fazer o motor girar mais. Porque o que que é potência? Torque versus RPM versus constante. Constante é constante. O torque eu permaneci com o mesmo, se eu consigo girar mais, eu ganho potência. Pessoal, o importante é vocês entenderem que vocês tem que cuidar, tem que ter esse conhecimento, tá? Das peças certas que vocês tem que usar para que vocês não tenham problema de quebra de motor.